Nós tivemos, no jogo passado, nós não alertamos muito, porque era um clássico, se eu falasse para todo mundo não tomar cartão, nós não íamos ter a pegada, a marcação que nós achamos melhor não falar. E alguns tomaram e os outros vão ter que ir dentro da sequência agora contra o América para ficar fora contra o Sport. E ele pode ser um deles, porque nós precisamos desse jogador. Talvez a gente não saiba o que pode acontecer daí para frente, porque a gente não sabe o futebol, a gente tem que ficar esperto na reta decisiva. Então, o melhor seria ele já, no jogo contra o América, ficar fora do jogo contra o Sport, que vai entrar no quadrangular, eu vou entrar com todo mundo. Se zerar ou não zerar, todo mundo vai estar livre e pronto para entrar na reta decisiva, sem preocupação de cartão. Valeu.